Hi everyone! How are you doing? Fine? Pessoal, eu sou a professora Magali, sou professora da Rede Municipal de Ensino de Laranja Alconista e vim hoje conversar com os oitavos anos para falarmos um pouco mais sobre o grau comparativo dos adjetivos. Ok? Vamos lá! Pessoal, os adjetivos no grau comparativo, eles subdividem-se em dois grupos. Adjetivo curto, que é aquele que possui uma ou duas sílabas. E adjetivo longo, que é aquele que possui mais de duas sílabas. É interessante sabermos disso, porque as regras do grau comparativo, elas estão todas ligadas a esse tamanho do adjetivo. Se é curto, é uma regra. Se é longo, é outro tipo de regra. Se o adjetivo for curto, ele irá para o grau comparativo com o acréscimo do sufixo er. Então, a frase fica na seguinte estrutura. Adjetivo mais o er, mais o dan. Então, num exemplo, ficaria assim. Paul is taller than John. Ou seja, Paulo é mais alto do que João. Olha bem vocês, que há o adjetivo curto, no caso tol, formado por uma única sílaba, nós acrescentamos o sufixo er, mais o dan. O dan significa do que. Todas as vezes que fazemos no grau comparativo, nós comparamos uma pessoa a outra, nós comparamos um objeto a outro e etc. No caso do adjetivo, então, ser curto, acrescentamos ao final do adjetivo o er, mais o dedo. Ok? Vamos lá. Pessoal, há algumas observações a considerar em relação aos adjetivos curtos. Por exemplo, se o adjetivo curto tiver apenas uma sílaba e ainda for formado por consoante vulgal e consoante, o nosso tradicional CVC, antes dele receber o er, ele terá a última consoante dele dobrada. É o caso do big, ó, consoante, vogal, consoante, além de ser um adjetivo curto, formado por uma única sílaba. Neste caso, antes de você acrescentar o er, olha o que aconteceu, nós dobramos a consoante final. O exemplo disso na frase fica, São Paulo is bigger than laranjal paulista. São Paulo é maior do que laranjal paulista. Pessoal, mas nem todos os adjetivos curtos seguem essa mesma regra. Nós temos aqui, olha, alguns adjetivos que eles são, que nós chamamos de exceção de regras. Eles têm o próprio comparativo de superioridade. É o caso de good, que é bom. O comparativo de superioridade dele é better, que é melhor. Bad é ruim. O comparativo de superioridade dele é worse, que é pior. Far é longe. Os comparativos de superioridade dele têm duas formas. Pode ser farter or furter, mais longe. E aí nós temos um exemplo com o better. Summer is better than winter. O verão é melhor do que o inverno. Math is worse than English. Matemática é pior do que inglês. Eu acho, pelo menos. Japan is farther than Italy. Japão é mais longe do que a Itália. Em relação ao Brasil, sim, eles são mais longe. Ok? Uma outra última observaçãozinha em relação aos adjetivos curtos. É que se o adjetivo terminar em Y e ele receber, antes dele receber o sufixo, ele vai trocar o Y por I e só depois ele receberá o ER. Então, happy, happier. No exemplo, sunny days are happier than cloudy days. Então, dias ensolarados são mais felizes do que dias nublados. Ok? Muito bem. Nós temos uma outra categoria aí de adjetivo, que são os adjetivos longos. No caso do adjetivo ser longo, o comparativo de superioridade dele, um adjetivo longo é que ele é formado com três ou mais sílabas. O grau comparativo dele será, você acrescenta antes do adjetivo a palavrinha more, que significa mais, e depois do adjetivo o than, que significa do que. Expensive é caro. More expensive than, mais caro do que. Ok? Exemplo, a Ferrari is more expensive than a Fusca. Uma Ferrari é mais cara do que a Fusca, do que um Fusca. Gente, olha bem. Aqui nós usamos outra regrinha, porque esses adjetivos são longos. Adjetivo de mais do que três sílabas. De três ou mais que três sílabas. Ok? E antes disso, vamos ver agora as nossas atividades. Vamos lá. Complete the sentence using the correct form of the comparative adjective and the word than. Complete as sentenças usando a forma correta do adjetivo no grau comparativo e a palavrinha than. A there is smaller than an elephant. Acrescentamos aqui o er, porque small é um adjetivo considerado curto. Então, acrescentamos er. A hippo is more dangerous than a than. Aqui, dangerous é um adjetivo longo, então a gente usa more dangerous than. An elephant is bigger, com dois G's, than a wild boar. A there is shyer than a baboon. A hippos are more, are fiercer than rhinos. The African lion is stronger than the Asian lion. A snow leopard is more interesting than a rabbit. A parrot is noisier than a flamingo. The African elephant is heavier than the Asian elephant. A hippo is taller than a zebra. Feather, com dois T's. A giraffe is taller than a flamingo. A dolphin is more intelligent than a tuna. A peacock is more beautiful than an eagle. A panther is faster than a wild boar. A there is weaker than a buffalo. A snake is more poisonous than a baboon. An eagle flies are higher than, flies is higher than a flamingo. Ok? Espero então que vocês tenham tido um bom aproveitamento nessa atividade. Muito obrigada. Bye bye. See you.